Olá galera do Botica Galênica, aqui é o professor Moisés Maia, farmacêutico, e eu estou agora retomando um projeto antigo, um projeto que abandonei, vamos dizer assim, há nove meses atrás, o último vídeo que eu fiz foi há nove meses atrás, que é a entrevista do Dr. Felizardo, farmacêutico mais longevo do Ceará. Enfim, é um projeto muito interessante, inicialmente quando eu pensei nesse projeto, quando eu o planejei, eu pensei em nove vídeos, então era algo muito extenso, evidentemente o quantitativo de histórico que ele teve para nos dar foi bem imenso, a quantidade de material que nós coletamos foi significativa, porém é inviável, de fato, a gente editar e trabalhar com uma quantidade tão grande de material. Então eu resolvi dividir o vídeo em três partes, essa será a segunda parte, depois finalizarei com a próxima. Então, o que eu queria deixar claro é que no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre a história do Dr. Felizardo, falei sobre a sua formação acadêmica, como ele assumiu a farmácia do seu avô, do seu pai, e deu continuidade no legado da família Pinho, de Viçosa do Ceará, mas nesse vídeo agora eu vou falar um pouco mais das contribuições que o Felizardo deu na área de saúde. O Dr. Felizardo, gente, ele não fez a diferença só no seu município de Viçosa do Ceará, ele realmente fez a diferença, eu poderia até dizer sem exagero, a nível nacional, em que sentido? No dia 29 de janeiro, e também em 12 de fevereiro de 46, ele registrou os primeiros casos de leishmaniose visceral, os primeiros no Brasil, o único registro que havia sido feito anterior ao dele, pelo que eu pude fazer no levantamento de artigos, foi em 36, na Bahia, e se não me engano não chegou a ser feito, vamos dizer assim, o diagnóstico, de uma forma tão completa como o Dr. Felizardo fez. Então, em 46, ele conseguiu diagnosticar os primeiros casos de leishmaniose, ninguém acreditava que se tratasse de leishmaniose visceral, porque era uma doença até então só conhecida na Índia, né, e ele conseguiu comprovar se tratava dessas doenças, fez um trabalho bem completo, vocês vão ver nas palavras do próprio Felizardo, né, então assim, esse vídeo basicamente vai ser para mostrar essa ação dele, essa contribuição que ele deu no diagnóstico, no tratamento dos pacientes em que ele atuou, ele atuou num surto de leishmaniose visceral em Sobral, isso já na década de 50, foi um dos primeiros surtos de leishmaniose no Brasil também, então a contribuição dele foi muito interessante, especificamente nessa área, ok? Então vamos deixar vocês agora com a entrevista que eu fiz com o Dr. Felizardo. Até mais! Uma vez, quando eu tinha 14 anos, eu li numa revista dessa, a partir do noticiário, a seguinte notícia que ainda hoje fica gravado na minha, nunca saiu da minha mente. O professor J. Aguiar, catedrático de parasitologia da Universidade de Lyon, considerado um dos melhores parasitologistas da Europa, pois a sua parasitologia era adotada em vários países da Europa nessa época, né, então ele licenciou-se da referida na universidade durante seis meses para estudar o Kalasar na Índia, e ao regressar, ele mandou reeditar a sua parasitologia, inserindo lá mesmo um capítulo completo sobre o Kalasar. Onde se tem notícia... Inicial foi na Índia, né? O primeiro caso de Kalasar foi na Índia. Uhum. E naquele tempo eu tinha aquele... Um áudio de febre negra, alguma coisa assim, que a pessoa ficava com a pele escura. Não, com a pele escura, uma hiperpigmentação, uma alopecia... Isso. E eu... É patomegalia. É patomegalia, né? Uhum. Foi bem. Fiquei... Calasar! Ih, não me disse, nunca vi. Procurei um dicionário de português ali, meu pai tinha me dado dois dicionários de português e um de francês, e eu não achava. Ele disse, pô, eu tenho que ter um dicionário médico, mas nós não tínhamos um dicionário médico, né? Uhum. Aí foi que eu comecei a estudar... Ele explica... Que foi quem realmente fez uma descrição completa, né? Completíssima, porque eu... Depois que eu me formei, eu mostrei a vários médicos lá... Eu falei, olha, isso aqui é calasar. Não tem dúvida nenhuma. Não, isso é... É patomegalia resultante da... Resultante de malária. Ah, malária. Malária era a doença mais comum. É patomegalia resultante de malária. Eu disse, não, não é... Isso aqui é diferente. E então... E dava numa região nossa lá. Uns distritos do Novo Vale, do Sertão, quente e hundo. Então, eram três lugares. O Ari, onde tinha notícia disso. E meu tio, que foi colega do Cosme, aqui na faculdade de Recife. Ele, quando escreveu pro meu pai, quando ele escreveu o dono da notícia da morte da mãe. E perguntando pra várias pessoas. Ele perguntou no fim da carta. Aquele mal do buchão, que eles chamavam lá o mal do buchão. Ainda continua matando muita gente. Lá no Bari. Ele tem a carta. Nós temos essa carta lá. Esse documento. Foi bem. Aí então... Eu digo, olha... Esse aqui é... E quando eu descobri o primeiro caso. No dia... 28 de janeiro de 1948. Chegou uma senhora, um garotinho. E quando eu tirei o buchão do dedo. E alopeci. Ah, pronunciadíssima. E a hipermigrantação. Aquela... Aquela... Moreno diferente. Dá uma... Dá uma cor assim. Um... Como se fosse um... Moreno úmido, uma coisa assim. É... Aí então... Eu... Eu fui... Batei lá em cima da mesa. Eu fui e examinei o vento. Estava com o baço. Um... E meio centímetro abaixo do rebote costal. E um centímetro o baço e meio centímetro o pígado. Ele dizia... Aí... Começando aqui... É... O... O crescimento do ventre. Hum. Foi bem. Resultado. E... Aí eu... Eu mandei... Fiz um tratamento nele. Com... É... Tavã. A base de tartarato de bismuto. Que meu pai tratava. Da ferida brava. Que é produzida pela Leishmania. Sim. Brasiliense. Que é irmãzinha da outra, né? Isso. Então... Eu disse... Sim, sim. Ele com medo de dar tartarato. Porque ele tratava das pessoas adultas com tartarato na veia. Mas na veia o tartarato caindo. Dá uma dor... Alvo e vem necrosa o tecido muscular. Sim, sim. Então... Para evitar isso. Dava Tavã. Que era a base... É um derivado do tartarato. Vinha uma polinha de 1 ml. E outra polinha de 1 ml. De... 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 Uma substância anestética. E de sensibilizante. Então... Não havia reação nenhuma. E tal. Eu dei... Três séries nessa... Nessa criança. Depois de... Fazer o diagnóstico. de 15 doses com intervalo de 10 dias cada uma, nesse intervalo eu fazia um tratamento de desintoxicação e de levantar as defesas dela com vitaminas e substâncias energéticas fitoterápicas. E ela não teve a febre, baixou mais um pouco, ela tinha 3 anos e 8 meses e só passou com sadia 4 meses. O resto da vida foi toda, a febre dava até 37, 37,5 e menos disso não dava. Então, chegou a 86 e ela que usava isso há muito tempo. Tinha já levado ela a Sobral e eles tinham feito o tratamento para a malária. Repetiram o outro tratamento, faz dois meses recebeu o medicamento para levar para casa. Eu pensei, você cumpriu direitinho, cumpri. Levou o segundo mês, tornou cumprido direitinho e não deu resultado nenhum. Aí, então, eu fiquei dando aí, esse menino não teve cura. É, naquela época era praticamente uma condenação. Era uma condenação. A pessoa pegou essa 100%, era 100% falecida. Aí, então, eu me esqueci de dizer que quando eu descobri a situação, eu fiquei... Ela só documentou, eu fiz a ficha dele e depois as fichas dos outros, eu mandei imprimir na tipografia aqui na Balão do Rio Branco, as fichas de Tonina, grande. E essas fichas, de todos os doentes, eu tinha mais de 300 doentes tratados. Em 1953, eu já estava com mais de 250 doentes tratados e curados. Lá, do município, dessa região, né? Dessa região, então, apareceram mais de Piracuruca, de Pedro II, Piripiri, teve vários casos. Então, o senhor percebeu que estava se alastrando? Sim, estava se alastrando. Morria gente, mas ninguém sabia de que era. Mas eu precisava de uma prova, que era tirar um pedaço do baço do fígado. Eu não podia fazer uma punção no baço, que era um órgão, é uma tampoética. Então, se eu tirasse, ficava sangrando. E ia morrer, perda de sangrar. E o paciente tinha uma queda de imunidade, em função do caráter? Ah, é um risco de infecção. Então, eu esperando uma pessoa que morresse, aí eu paguei um rapaz. Olha, na hora que morreu uma pessoa aqui de Carazaco, dessa doença, do chão, tu vai, qualquer hora do dia ou da noite, tu vai me buscar lá na pessoa, sabe? Eu venho a cavalo e tiro um pedacinho do baço do fígado e o líquido estudado aqui da externa, onde tem também muito... Isso, na medula, né? Ele se concentra muito na medula também. Depois eu passei a fazer a punção, aqui o diagnóstico, que é a punção que chama... Aqui na metade do ângulo diluir, na metade daqui do ângulo diluir, eu meti o trocatazinho e fazia em crianças. Nunca morreu uma criança, porque tem que fazer com sensibilidade muito grande, porque quando atravessa a primeira camada do bolso do externo, você sente. Aí segura e bota uma seringa esterilizada seco bem e... E faz a sucção da medula. Então faz o esfregaço e cola para o meigrun. Eu colava todas as lâminas para o meigrun e leishman. Então veio a falecer um paciente na época e o senhor conseguiu fazer essa... Apareceram vários parênteses para chegar até a cura, que foi em 1958. Quando lançaram, depois que lançaram a glucantime. Sim. Porque primeiro, antes, eu vou dizer, outro antimal, que é antimaline, é trivalente. Então, a trivalente, o que é que aconteceu? Eu peguei três doentes, viu? Eu comecei no dia 14 de agosto, para terminar o tratamento de quatro, de cinco séries, no dia 30, 29 de... 29, não, 30 de dezembro. Então, eu fiquei fazendo a série, sustentando esse pessoal, toda a família deles. Eu aluguei duas casas lá, voltei uma família que tinha maior numa casa e duas menores noutra casa. E fiquei fornecendo alimentação para ele e tratando dos doentes. Toda a medicação e dava todo dia a dose de... Então, o que é que eu vi? Depois desse... No dia 29, 29, 28, deu uma chuva grande. E nós já vinha a atrasação de secas, deu uma chuva enorme. E aí, nessa chuva, então, eles disseram, ó, doutor Pina, vamos pegar o nosso, preparar o roçado que ficou blocado, e vamos levar o doente. Não, vocês deixam o doente comigo, que eu contato com o enfermeiro, boto ele lá numa sala que tem lá perto da minha mamassa, e eles ficam dormindo lá, com a minha assistência, e de uma enfermeira para dormir lá com eles. Não, sim, ou não nos separam. E quando foi no dia 30 de janeiro, que eu cheguei para as primeiras injeções, cheguei lá para as árvores, nas duas voltas. Eles foram embora sem dizer muito obrigado, doutor. Eu fiquei acabunhado nesse tempo. Mas então, aí eu fiquei esperando que era possível. Quando eu passei, o Zé, um colega que formou-se um ano depois de mim, foi nomeado pelo TIR, que era o representante da Ródia, e aposentou-se e conseguiu a nomeação desse rapaz, desse farmacêutico, do meu colega. Então, aí ele disse, Pinho, eles me chamaram, Pinho, eu recebi agora um produto que tu disse que quando surgisse um produto de violência superior, pois esse é pentavalente, é o glucantino. Eu digo, opa, rapaz, quanto é a embalagem da caixa maior? Tem de 25, tem de 50, tem de 10, até de 5. Eu digo, me dá duas caixas, eu levo logo duas caixas de 50. Ele disse, eu vou te dar as amostras, que eu tenho uma quantidade de amostras aqui. Aí botou dentro do GIP uma quantidade de amostras enorme. E disse, se der certo, se não está, eu te arranjo as outras amostras aqui. Eu trouxe o GIP. Aí deu uma... Foi daqui de Fortaleza para... De Fortaleza para Vissosa. Aí eu cheguei lá, no dia seguinte, putei a célula no cavalo e saí na região todinha, os doentes que eu já tinha fechado. Sim. Aí, então, pedi para eles... trazerem que eu ia alugar uma casa para... Mandei, eu fui preparar uns quartos lá atrás de casa para botar os meninos. Eram 18, 17, lá nessa região. Bari, Lagoa do Barro, tudo que é emendado. Lagoa do Barro e Iguaçu. E o outro é do município, no outro lado da cidade, do Grão de São Gonçalo. Então, formou 12, eu comecei a tratar esses... Levei com uma família. Era o Guaidó com um sobradão em uma casa antiga que tinha lá. Botei essas 18 famílias lá dentro. É, gente. A que tinha menos tinha três e a que tinha mais tinha seis. Eu tinha uns que levavam até as folgas, eu levava para... E os estudos... Então, a pessoa ficava um período lá de tratamento? De tratamento de todo tempo. Era mais ou menos quanto tempo? Eu passei antes. Tinha... Teve período, teve uns que foram cinco meses, outros três meses, outros teve... Tinha menos... Então, com o blocantime conseguiu... Conseguiu. Foi uma das maiores alegrias da minha vida que eu senti foi quando eu... No 20º dia de aplicação, não tinha mais nenhum com febre. Não aparecia mais nenhuma febre. Só o trecido do vento ia diminuindo, cada vez... Foi essa luta dramada, mas consegui. Agora, a minha preocupação mais, porque na casa, quando eu recebi os primeiros, eu fui lá, levei uma lupa e uma lente e levei mais... Uma lupa e uma lampa ternada. Levei um... Improvisei um... Capturador. Meio rústico, mas eu não tinha outro meio, não tinha pelas de borracha à mão para fazer isso, mas no interior eu não se encontrava. Então, eu peguei um cano para ir de irrigador, meio metro, e mandei cortar uns tubos de vidro que eu tinha da gostura, esse aqui, vários tubos lá, mandei serrar com 25 centímetros cada um e botei uma tela de tarlatana aqui na ponta do vidro e coloquei a borracha aqui e então dobrei a outra cana para se prender nos dentes e aí dava uma chupada. O bicho vinha, não engolia porque parava na tarlatana, mas engolia só a poeira. Então, botava o dedo aí dentro de um vidro com a tarlatana pregada na boca e um buraco e um espalhado de água, metia ali, soprava, fechava com o espalhado de água e chupava com a mamãe e pegava. Eu peguei, então, a quantidade de frebota enorme, viu? Lá na doente dos quartos dos doentes. Ah, os que ficavam mesmo lá no quarto dos doentes eu coletava? Exato. Aí depois fui classificado de acordo com a sistemática. Encontrei lá que os que na primeira casa logo os três Migoni, Lourdes Póprios e o ídimo. E então, na outra casa eu encontrei os mesmos mas papatazes. Na casa eu encontrei um doente no dia 28 de janeiro e outro no dia 12 de fevereiro do mesmo ano. E comecei os tratamentos no mesmo dia, deixei para começar só no mesmo dia os dois. Foi bem, foi o que eu falei que não deu certo. então, esses doentes aí saíram todos eles ficaram os 18 curados. Olha, tinha doente com o braço 5 aqui já quase na região inguinal. Esse doente que morava num lugar chamado E regrediu. Regrediu tudo e ficou e tem um deles que ainda é vivo lá é carpinteiro lá em Viçosa. tem uma pintariazinha. Foi bem. Olá, galera. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Vou fazer um breve resumo, então, dessa doença para a gente dar um fechamento. A leishmaniose visceral, como vocês puderam ver, ela é causada por um protozoário protozoário do gênero leishmania. Esse protozoário ele tem duas espécies, basicamente, a leishmania do novani e a leishmania infântum. Essas duas espécies elas são atribuídas como espécies do velho mundo porque Evandro Chagas classificou a espécie do novo mundo aqui nas Américas em 38 por aí. Ele classificou como sendo uma espécie nova leishmania chagase mas hoje em dia já se sabe que leishmania chagase é a mesma leishmania infântum do velho mundo. Ok? Bem, essa doença ela se caracteriza pelo aparecimento de febre, perda de peso, inchaço do fígado como a gente pôde ver na descrição do próprio doutor Elizado. Então, a hepatomegalia inchaço também do baço que é a esplenomegalia e o inchaço de gânglios linfáticos também que a adenomegalia pode ocorrer. Ok? Além disso pode ocorrer também anemia e alguma descamação da pele ao redor da boca nariz, queixo e couro cabeludo. em alguns casos também há aquela característica que a gente comentou que inclusive eu fiquei interrompendo o doutor Elizado que é o escurecimento da pele. Pode ocorrer também em alguns casos por isso que ficou conhecido como febre negra na Índia. Aliás, a doença ela foi registrada primeiramente na Índia ela foi chamada de cal azar e a gente meio que traduziu como cal azar aqui para o Brasil. Bem, as fotografias que eu vou mostrar agora aqui ao meu lado vão aparecer são fotografias registradas pelo próprio doutor Elizado na época e que ilustram o livro de parasitologia do Ray. Então algumas das fotos que o Ray usou no seu livro para falar da doença da leishmaniose foram conhecidas pelo doutor Elizado. Enfim, os cães marsupiais lobos os animais eles podem funcionar como reservatório certo? o mosquito que infecta são flebotomídeos do gênero lutizômia e aí o gênero lutizômia ele tem cerca de 400 espécies identificadas o doutor Frisato chegou a citar algumas lutizômia longepalps migone enfim ele citou algumas mas são muitas espécies aí é fácil identificar esse flebotomídeo porque quando ele fica quando ele pousa ele fica com as asas ainda abertas diferentemente de outras espécies de flebotomídeos de outros flebotomídeos ok? tem um longepalps que é um dos principais que é o chamado mosquito palha enfim eu vou falar um pouco sobre dados epidemiológicos eu peguei o boletim epidemiológico aqui do Ceará e eu me surpreendi porque eu achei que era uma doença de certa maneira uma doença antiga uma doença já controlada o fato é que não tem nada disso as condições de vida do nosso país ainda são absurdamente precárias e é uma doença tropical negligenciada não há grande desenvolvimento em matéria de pesquisa nessa área o Brasil evidentemente ele tem um certo protagonismo nas pesquisas ligadas a essas doenças tropicais que é o país mais atingido Brasil Índia África do Sul enfim as pesquisas em geral estão nesses países para dar uma noção para vocês no período de 2008 a 2018 só no Ceará foram notificados 10.598 casos destes 6.347 cerca de 60% quase eles foram confirmados diagnosticados com o exame mesmo ok enfim pode ser feito o exame no microscópio se avaliar a presença do parasito mas em um ensaio enfim há várias formas de se diagnosticar então dos casos no Ceará 60% deles foram confirmados foram diagnósticos confirmados mas é uma quantidade muito significativa de casos a média anual de casos confirmados de estimanhose visceral isso nesse período de 10 anos 2008 a 2018 foi em média de 578 casos por ano uma incidência de 6,7 casos por 100 mil habitantes é muita coisa né em 2017 nós tivemos 439 casos confirmados no Ceará no Brasil todo foram 4.103 casos ou seja o Ceará sozinho ele corresponde a mais de 10% dos casos leishmaniose visceral isso só o Ceará a incidência no Ceará ela é de 4,9 casos por 100 mil habitantes essa é a incidência isso no último ano no último registro de 2017 que ele traz a incidência no Ceará foi de 4,9 sendo que no Brasil ela é de 1,98 né então o Ceará ele tem aí mais do que duas vezes a incidência nacional a média de óbitos isso de 2007 a 2017 foram de 34 óbitos por ano é uma taxa de letalidade que chega aí a 6% de letalidade então é bem significativa não é uma doença que a gente pode considerar que foi de alguma maneira controlada né enfim na época do surto que o Sr. Felizardo nos falou que ele tratou de doentes a maioria pessoas carentes que naquela época não tinham acesso a um tratamento eficaz enfim não tinham nem condições não havia nem segurança alimentar na verdade né imagine um tratamento a doença praticamente era uma sentença de morte né e aí a gente pôde observar que o Dr. Felizardo ele seguiu o conselho do pai dele como a gente viu no final do último vídeo de realmente atender as pessoas com menor poder aquisitivo ele evidentemente era de uma família com poder aquisitivo significativo e ele pôde ajudar e realmente não negligenciou não ficou parado ele realmente ajudou as pessoas e o fato é que em 1963 ele inaugurou um hospital ele falou que acolhia algumas 18 famílias né em casas que ele alugou mas ele viu a necessidade realmente de construir um hospital e isso foi feito como vocês vão poder ver na foto o hospital que ele inaugurou essa é a foto de inauguração dele foi em 1963 é evidente que depois disso depois da inauguração desse hospital aliás antes disso já quando ele atendia esses pacientes de distritos e da região ele ficou muito conhecido e acabou envolvendo-se com a política ele mesmo nos relata que não tinha interesse mas foi forçado vamos dizer assim a entrar na política e a gente vai ver essa parte política da vida dele e a finalização dessa história no próximo vídeo tá bom obrigado a todos que ficaram até aqui um abraço tchau